E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal Pois é, e no vídeo de hoje finalmente vamos falar sobre o último episódio de The Walking Dead galera Sim, por que demorou tanto e por que atrasou tanto? Essa semana teve feriado e aí foi uma semana muito corrida pra todo mundo aqui em casa E a gente leva esse negócio de série, muito a sério Então a gente combinou um dia pra assistir na quinta-feira, acabou atrasando Eu só assisti hoje, no domingo, dia 23, que vai passar já outro episódio E aí essa semana a gente deve assistir o outro, deve sair um pouquinho mais rápido o próximo review de episódio Aliás, só faltam três, esse e mais dois Eu espero que vocês tenham gostado dessa minissérie comentando todos os episódios, foi muito bacana, né? Mas vamos lá, vamos sem enrolar muito, esse vídeo vai ser curtinho Porque o episódio, no geral, foi muito bom, eu gostei muito, mas foi mais curtinho, né? Hoje vamos falar do episódio do Daryl e da Carol na cidade de Atlanta, né? Então o Daryl viu o carro passando, um carro com uma cruz, que nem o carro que pegou a Beth Ele segue o carro e eles caem dentro de Atlanta O episódio, na verdade, foi focado muito na Carol No que a personagem da Carol se tornou, no que ela representa No desenvolvimento desse personagem, principalmente do dia da prisão pra cá, digamos assim Que foi quando realmente ela mudou de postura Foi de uma temporada pra outra e tá passando um avião bem agora E ele vai com certeza atrapalhar toda a gravação, eu não tenho dúvida disso, mas enfim Quando que ela mudou? Na verdade foi quando eles chegaram na prisão E depois de todo o choque de ter perdido a filha e tudo mais A gente viu que a personagem da Carol começou a ter outro tipo de postura dentro da série Muito mais agressiva, muito mais focada na violência Em matar zumbis, em proteger as pessoas que ela ama Então ela dava aula escondida pra criança e tal A série foi realmente pra mostrar todo esse desenvolvimento da personagem A Carol tava na igreja, foi quando ela decidiu fugir O Daryl encontrou com ela Eles foram juntos atrás da Beth E aí, entre indas e vindas, a gente vê também que o personagem do Daryl se desenvolveu bem Principalmente o lado humano dele se desenvolveu muito E a Carol chega a revelar até que ela tentou fugir Porque ela tá cansada de ver as pessoas que ela ama morrendo E já o Daryl fala que ele defende a ideia de que a gente tem que tentar até o final Bom, aí tivemos uma participação que eu preciso destacar Inclusive pedir desculpas pra vocês Porque eu não esperava, eu não sabia que o Chris, o Todo Mundo Odeia o Chris Fosse um ator tão foda E ele tá realmente mandando muito bem nesse papel Vocês me xingaram nos comentários Ah, Patipo Mike, manda bem pra caralho Mano, ele manda bem pra caralho Eu me calei Porque realmente ficou muito bom o papel do Noah, né Feito pelo Chris, aí esqueci o nome do ator Mas foi do caralho, né E o episódio foi aí, ele seguiu um pouco o Daryl e a Carol Ele roubou, cara, ele roubou as armas Esse momento foi muito foda Que ele roubou as armas e abriu os zumbis A Carol pegou uma arma, apontou pro moleque E o Daryl não deixou ela matar o moleque Ela falou que não ia matar, ia acertar a sua perna Mas, velho, o moleque interagiu Ele tá interpretando tão bem Que no último episódio que ele ajuda a Beth Eu amei o personagem E nesse episódio eu fiquei com muito ódio dele E no final eu estava mandando ele de novo Eu falei, caralho, esse moleque tá mandando muito bem Porque realmente ele consegue mexer com o sentimento De quem tá assistindo Não sei a opinião de vocês, mas tô bem satisfeito com o elenco Beleza O episódio foi isso Eles estão na cidade tentando achar um caminho pro hospital A hora que eles realmente conseguem conversar com o Noah Que eles começam a se acertar A Carol é atropelada Propositalmente atropelada, né Mais uma vez A gente percebe que essa é a técnica daquele bando de filha da puta Daquele hospital do caralho E a série, bom Começa a tornar esse arco muito mais legal, né Então agora a gente sabe que no próximo episódio Provavelmente vai ser a reunião Daryl, Noah e uma equipe de resgate Para salvar Beth e Carol do hospital Vai ter, obviamente, aquele mesmo murmurinho Ai, talvez a gente não devesse salvá-las, né Mas no final das contas a gente sabe que eles vão salvar Até porque o Rick tem um débito com a Carol Que salvou a filha dele e tudo mais E quem manda ali é o Rick, entendeu E o Rick vai falar Eu vou lá porque eu vou salvar a Beth Porque o Daryl quer que eu salve E é isso aí E eu tô realmente bem empolgado com esse arco Eu acho que agora já é um bom momento Pra gente começar a fazer o nosso bolão De quem que a gente acha que vai morrer, certo Então, eu não sei, tá Se você souber, se você ler o HQ Não participa aí da brincadeira Beleza Não estraga, não faça spoiler Se eu ver spoiler nos comentários Eu vou banir do canal, beleza Porque eu acho que Ninguém é obrigado a entrar num negócio de discussão aí E ficar lendo revelações sobre o enredo, né Então, se você sabe de alguma coisa Não poste Eu vou dar a minha opinião De quem não sabe, tá Eu acho que nessa temporada Morre a Beth Agora, tá Eu não sei se agora Ou talvez no começo da próxima Eu não sei Mas não tá longe ainda Nessa temporada, né Independente do break Eu não tô contando o break Mas eu acho que morre a Beth Eu acho que morre O Tyrese Ou Tyrese ou a Sasha E eu acho que morre Quem mais eu acho que morre Ah, bom E aqueles militares lá Mais alguém vai morrer Dos militares eu acho que vai sobrar Talvez Puta, dos militares eu acho que não vai sobrar ninguém Sabia Eu acho que vai morrer o Jeannie Vai morrer a minazinha lá Gostosinha Vai morrer o Abraham Talvez o Abraham dure um pouquinho mais aí Vire um cara fechadão Depois de morrer todo mundo Mas eu acho que o Abraham vai fazer alguma cagada E vai matar todo mundo Então eu acho que militares morrem Beth morre E... Caralho Eu não sei mais quem Porque é Beth Militares E talvez o Glenn Eu vou chutar o Glenn, tá Eu não sei se a Maggie Sobrevive sem o Glenn Eu não sei Talvez até a morte do Glenn Seja pra recolocar a Maggie na série Enfim Pessoal Gostei muito do episódio Quero saber a opinião de vocês Deixem aí nos comentários Não tem muito o que comentar Foi um episódio bem legal Bem intenso Ah, uma coisa Eu adoro cenário De apocalipse zumbi Urbano Nossa, velho A floresta até que vai Eu gosto do desenrolar da história na floresta Mas o cenário urbano É muito foda Malandro Meu Deus do céu Carro Becos escuros Sabe A cidade abandonada Aí eles entram no escritório O escritório tá todo limpo Nossa Eu achei assim Sensacional Eu entro muito na pegada Quando é cenário urbano E eu tô adorando Que a ideia agora Que o arco vai pro Chapa Atlanta Velho Porque é muito zumbi É aquele caos urbano Nossa Vai ser muito louco Acho que foi uma das fases Que eu mais gostei do Walking Dead Foi lá no começo da série Quando a gente tinha aquele Quando era na cidade realmente Então o tio Glenn No alto do telhado O Merle Lembra o Merle Aquela época que o Rick Acabou de chegar em Atlanta Eu achava muito foda Então Eu gosto muito Do cenário urbano Ficou muito foda Nesse episódio Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostou Não esquece de avaliar Nos vemos na semana Não, nessa semana ainda Com o próximo episódio Fiquem tranquilos Prometo que vai ser mais perto Do lançamento Muito obrigado por terem assistido Um abraço do Patife Até a próxima E valeu Gostou do vídeo? Não esquece de avaliar Deixando o seu joinha Isso me ajuda muito Também deixe um comentário Bem bacana aí Porque eu leio todos Beleza, velho? E ó, o seguinte Não quer perder mais nenhum vídeo É muito fácil Clica nesse link Que tá aqui ó Não perca mais nenhum vídeo Você clica nele E abre essa pagininha aqui Com ela você pode adicionar O aplicativo do canal Esse aplicativo Vai adicionar Esta leve aba Aqui no seu navegador Que vai fazer com que você Não perca mais nenhum vídeo Então é isso aí Muito obrigado Até a próxima E valeu E valeu E valeu